Retiro de Ocesano, Santas Missões Populares. De 29 a 31 de agosto, em Guaxupé, Minas Gerais. Presenças de Padre Luiz Mosconi, formador das Santas Missões Populares. Dom José Lanza, Bispo Diocesano, participação de padres e religiosos e missionários vindos das diversas cidades, paróquias e setores de nossa diocese. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Santas Missões, um grande presente que enche o coração e a vida de nossos diocesanos, de fé, de amor e de esperança. Retiro de Ocesano, Santas Missões Populares. De 29 a 31 de agosto, em Guaxupé, Minas Gerais. Um momento de graças e renovação de nossa fé. Evangelizar, é Jesus Cristo que vamos anunciar. Evangelizar, a cor da povo é santa missão popular. Evangelizar. 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 Evangelizar.